Eu gostaria de saber se essas doenças mencionadas e chamadas de raras são as que são identificadas no teste do pezinho. Existe uma, eu diria que uma certa confusão, onde as pessoas colocam assim, ah não, essa doença aqui tem que estar no teste do pezinho, porque é doença genética rara, então a gente tem que identificar no teste do pezinho. Não é verdade, o teste do pezinho tem doenças raras no teste do pezinho, então a gente tem fenilcetonúria, hiperplasia de suprarenal, que são doenças metabólicas que você pode no exame de sangue do teste do pezinho fazer uma dosagem e dar o diagnóstico. Então na verdade, botar no teste do pezinho, o SUS faz o teste do pezinho, que não é só um teste, que a gente já falou aqui várias vezes, é você fazer o teste, prover o tratamento imediato, o mais rápido possível, porque está no teste do pezinho, porque é uma doença que é tratável, mas existem milhares de doenças que não existem no tratamento medicamentoso. Então esse diagnóstico pode ser feito depois, quando a criança está fazendo um ano, começa a apresentar alguma alteração, ou até mesmo uma criança que tem uma alteração visual, e aí se percebe que tem alguma outra coisa. Então as doenças genéticas, elas não podem ser... Ah, as doenças raras vão estar no teste do pezinho. Não, o teste do pezinho tem uma função específica. Dentro dele tem doenças genéticas raras. Mas eu não vou pegar o pacote das doenças raras e jogar dentro do exame de sangue, porque é praticamente impossível. Esse teste custaria milhares de reais, pra gente identificar as doenças que nem tem tratamento. Então tem que haver um cuidado, porque realmente é o que está sendo preconizado, às vezes, até em hospitais privados. Não, olha, tem que fazer o teste ampliado, tem que fazer o tandem, tem que fazer o teste que faz o DNA BB. E às vezes a família não tem condição financeira pra pagar isso. Ah, porque o SUS não cobre isso. Porque não é pra cobrir. Porque nesse pacote tem doenças que nem tem um tratamento. Então a gente tem que pensar em evoluir o teste do pezinho do SUS, claro, com novas doenças. Mas o mais importante é prover o acompanhamento médico, que é isso que a PAE faz no nosso serviço de raras, e o tratamento quando houver tratamento para essas doenças.